Oi pessoal, meu nome é Júlia Barros e sou gerente de projetos da Laje e hoje eu vim contar para vocês um case de sucesso na nossa área de consultoria. Bom, esse case tinha como objetivo e desafio empoderar os gerentes comerciais de uma das maiores redes de profissionais do mundo a terem novos skills e habilidades para se tornarem protagonistas nesse novo papel de líder. A partir disso, a gente fez um diagnóstico, onde a gente entrevistou todos eles, entrevistas qualitativas. A partir disso, a gente identificou três temas, que é o VUCA Leadership, Conversas Difíceis e Breaking Bias. E esse processo todo inspirou a gente no nosso curso LIFT, que vai acontecer aqui na Laje. Isso tudo para dizer para vocês que a plataforma da Laje é super poderosa porque ela se retroalimenta. A gente entende os desafios de negócios e traz esses desafios para o nosso público, assim como a gente entende também os desafios do público, desse público aberto da nossa escola e leva também esses temas para dentro da consultoria. Então, é uma plataforma que está se retroalimentando sempre, trazendo as necessidades e as dores que a gente está vendo nesse mundo atual. Então, eu convido vocês a participar do LIFT aqui na Laje. Obrigada.